E salve salve galera do clube, como é que vocês estão, beleza? Espero que sim, eu sou o Jacob, esse é o canal Jacob Game Club e nós vamos dar uma atualizada num monte de coisa que aconteceu semana passada e agora no começo da semana que não deu tempo da gente cobrir aqui no canal, beleza? Então vai ser um react em série de muito trailer, de muita coisa interessante que tá vindo e chegando aí. Vai ter Tekken 8, Karate Kid, tartarugas mutantes, adolescentes, ninjas e mais um monte de coisa, né? Sangues e tripos com Mortal Kombat, enfim, vocês já sabem como é que é o esquema, casa sua, não é para uma bagunça Deixa o like que você fortalece demais o nosso trabalho e vamos para o vídeo Vamos conferir o Dolben Dragon Gostei do gráfico Tem uns power up, né? Eu conheço esse inimigo, hein? Dolben Dragon Revive Gostei, hein? Ah, meu Deus, não é gráfico de última geração, mas tudo bem, nem todo jogo precisa ser ultra realista Ah, prefiro 2D também, mas eu acho que é nostalgia, né? Não sei se ficar 3D aí bom Inclusive vai ter um outro Street of Rage, né? Foi anunciado aí pela SEGA há um tempo aí, 3D Já dá para ter uma ideia de como é que vai ficar Achei legal, gostei do gráfico, achei legal Interessante isso aí, ó Colocou? Tem um tipo um power up, tem tipo umas missões, né? Talvez você empurrar o cara para esses cantos específicos Entendeu? Mas o importante é ser bonito Legal aquele super ali Aqui, ó Shoryukenzão Gostei Esse vilão aí não é estranho Hum... Vai ser distribuído pela Arc System, né, cara? Pensaria que era da Capcom? Cara, gostei Mas a Arc System está só publicando, né? Tem uma outra empresa fazendo aqui Que é essa Yooks aqui Vamos ver o que vai dar, né? Vai sair para tudo que é plataforma moderna Vai sair no PCzinho também da massa Show de bola aprovado O Dolby Dragon Nessa vibe também A gente já pode aqui, ó Olha aí Olha lá Dá para jogar com uma galera É baseado na... No Cobra Kai? Tem uns caras ali que eu não conheço Ah, acho que é no filme antigo Karate Kid 3 Hum... Estou reconhecendo a galera Ok Olha o seu Miyagi Colocaram o negócio na tela, pô Antes do... Ah... Pô, aí... Aí, ó Aí coloca e sai Colocaram errado, pô Pô, estragaram o trailer, hein? Ah, tem um logozão da IGN Só tem... Só tem divulgação no canal da IGN Cara, parece um milenapzinho de boa, né? Graficamente, a pixel art está bem crocante Está muito legal, está muito bonito Eu gostei Bem na vibe do... Tataruga Ninja Shreds Reveige, né? Para mim, pareceu Outro banner antes da hora Aí entra o banner e sai o banner Ah... Que que é... Que é hora de pôr o banner, galera Enfim Está bonito Eu gostei Está aprovado Fiquem de olho aí no Te Karate Kid Street Rumble Vai sair aqui para tudo que é plataforma também Inclusive, o Switchzinho Anota aí, hein? Já tem data, inclusive, lá Para sair, né? No dia 20 do 9 Formato americano 20 do 9 O Dolben Drago está sem data, né? Não, está em 2025 Esse está longe Esse já vai sair Esse está pertinho Já vamos ter um binenap para a gente jogar Falando nas Tartaruga Ninjas Também vai ter outro jogo Cara, binenap é o esquema Das Tartaruga Ninja Baseado no último filme Olá Fome binenap Ó, isso aí tem uma Exploraçãozinha, hein? Ó Vai ter uma coisa aí de De Adventure também, né? Não vai ser só o binenap Nossa Joga para cima Abre para o combo Deu para ver que rola Um skatezinho também, né? Mas parece É, um binenap Com algumas partes ali De aventura De exploração De plataforma Deu para ver que tem Umas partezinhas de Pode ser coisa rápida, né? Só para ir de um espaço para outro Mas, cara Eu estou vendido já, né? Vou jogar Vou jogar Vou jogar Vou jogar De boa Tome binenap, né? Foi quantos três já? O que mais a gente tem aqui? Agora vamos fazer aqui Um sanduichinho Antes da gente chegar Tem Takeda E tem Lidia Né? Mas aqui vamos dar uma olhadinha Se você está vendo isso É porque não deu Quanto tem Tardir O anime de Guilty Gear Eu não vi esse trailer ainda Estou reagindo junto com vocês, tá? Cara, eles pegaram Muita vibe do jogo, ó Ó o nome dos caras Igual ao do jogo, né? Quem é essa aí? É Run Metal? Destruir todos os guias Não, ela não é Quem é? Criaram personagem específico É para a série, foi? Hum Ó, tá muito legal, cara O gráfico Não tá 100% igual do jogo, né? Senão não ia sair nunca O pessoal do jogo Não consegue fazer animação Dentro do jogo, né? Para quem jogou o modo história Do Guilty Gear Strive Tá ligado no que eu tô falando Vamos colocar mais alto aqui, ó Eu coloquei baixo Ela é nova, né? O cara tá muito, muito parecido Será que eles vão canonizar ela? Colocar ela no jogo? Pega a armazinha dela ali Guilty Gear Strive Dual Rulers Dual Rulers Nenhum motivo Que você tem Você é assim Ok Só ano que vem Beleza, tá chegando Parece que o anime é canônico Não duvido que essa boneca apareça Porque assim Eles tiveram um cuidado Bem interessante Em deixar A... Né? O traço Muito parecido com o do jogo A apresentação do jogo Então Ela já vem pronta, né? O design dela já vem Já vem nos conformes, né? Para entrar No Guilty Gear Né? De repente aí No próximo Próximo pacote DLC Não sei Então estejam avisados que Vai ter para o ano que vem, né? Um anime aí Para a gente ver de Guilty Gear Será que... Ser pior que o modo história do Guilty Gear Acho difícil, né? Não com respeito à história Mas caraca, mano A animação não existe, né? Naquele modo história Vamos ver se é melhor Com certeza vai ser melhor Acompanhar isso aqui Né? Tomara que a história faça sentido Beleza? Então vamos para A próxima reação Essa aqui Mais informações da Lidia Né? A primeira ministra karateka Do Tekken 8 A release date Será que vai mostrar mais combo dela? Bonita Estou pronto A primeira ministra guerreira A gente já viu o gameplay dela Ó É complicado, né? Tem instância Mostrado outra instância Oi Outra instância Vai mostrar tudo Oi Vamos para o pau Karate contra Karate Ah, travou bonito, hein? Travou bonito de novo Ó Hirt finish Hirt finish Não é fácil jogar com ela não, cara Tem muita instância Tekken não é mais fácil jogar Olha Ela está no No hirt Pose Essa pose Cara, que golpe bonito, hein? Aquele soco descendo ali Mano Aquele stancezão assim Parece a pose do Ryo, né? Eu acho que só faz quando está no No hirt, né? Pela Polônia Braba Braba É O pessoal polonês, tá? As polonesas é assim mesmo, gente? Está certo isso aí? Bicho, é brabo, hein? 22 Acesso antecipado Ai, que chato isso, mano 22 agora Para quem entende Olha a roupa alternativa aí Boa A roupa de primeira menina Ah, a roupa clássica Que é só a roupa É a roupa normal Sem a parte de cima, né? Do kimono Se não for kimono o nome É só colocar aí nos comentários, tá? Sem xingamento, tá? Eu sei que cada arte marcial Tem um nome diferente aí Mas ela é karaté Que eu acho que é kimono Posso estar errado É só dizer o nome certo aí Bolon Se você falar direitinho Eu até fixo o comentário, tá? Sem hate Beleza? Mas a roupa alternativa É essa roupa aqui, né? Com a parte de cima aqui, né? Tira Deixa cair Pronto Aí fica só com a roupa high-tech E tem mais dois Para chegar aí, beleza? Esse aqui não vamos ver de novo não Porque é demorado Mas deu para ver bastante O combo dela Eu acho que esse stance aqui Deixa eu ver se ela Esse stance aí, ó Ele é só no Dentro do hit mod dela Pelo que eu entendi Né? Não sei Será que vão mostrar os Dois personagens? Pelo menos um, Drago Pode ser, né? Que eles mostrem os dois, né? Tem o trailer de um E o teaser Do outro Não acho difícil, não Dá Já dá para fazer um teaserzinho, sim Né? Dá para ter um trailer desse aqui E ter um teaser desse aqui Como eles fizeram de outras vezes Beleza? Ela tem quatro instâncias Tem quatro só, Ju? Que eu achei que era mais Beleza A primeira ministra polonesa Karateka Que os caras colocaram uma cicatriz E continua linda Está chegando Esse mês Dia 22 Ai, acesso antecipado Que coisa Tosca E dia 25 Para quem Não pagou antecipado Que é o certo Inclusive Ana Hickam É de Kimono Ok Né? Minho Taqueda Chegando no Mortal Kombat Vamos ver como ele está Qualquer coisa A gente corre para cá Se em algum momento Você tiver uma Audio descrição Do que está rolando É porque, né? Vamos tentar evitar Desmonetização Desse vídeo Beleza? Vou até posicionar A câmera melhor aqui Para me tapar O que estiver acontecendo ali Vamos se posicionar Pronto Beleza Então vamos lá Seus chifres vão ficar ótimos Na minha parede Eu que sou o caçador Aqui, ser terreno Está velhinho Está velhinho, né, cara? Está cheio de Cablau Apelão Todo high-tech agora, né? A roupa dele Olha os cabos atrás Ah, começou apelando Isso, muito boa Stream Opa Opa Dois olé no ar Dá para resetar O combo aéreo Ok Soltou a Trapzinha ali Ok Parabéns para a localização, viu? Filme de bonequinho Foi ótimo Boa Eita Parede de gelo Stater Olha aqui o que eles fizeram aqui Vai ter mudança, né? Izuna drop Vindo Essa fala foi meio pai Bom combo Cara, bonito o golpe Olha, tem as trapzinhas Está faltando só os golpes da variação das espadas laser, né? Do sabre de luz que ele tinha Mas estou vendo o golpe das outras variações Olha, esse aí tinha na outra variação Nossa senhora E golpes novos Nossa Opa Tem a impressão que vai dar trabalho Ok E aí Olha, ele puxou o cara no laço Puxou no pé Deu um chute carinhoso Mas está tudo bem, YouTube Está tudo bem Aí agora ele vai Opa Ele abraçou o cara ali Vamos Está tendo um pouquinho de ketchup aqui Ok Está dando Ele fez uma redução Abdominoplastia Abdominoplastia E exagerou Foi isso que aconteceu Gostei Então se inscreva no Warner Play Mas agora não Agora não Depois a gente vê os outros vídeos Obrigado Está legal o cara boneca, hein? Parece Parece apelão Parece apelão Mistura de miranha com o Mega Head Ele já era mais ou menos isso, né? Agora como é que vai ter a lore dele, né? Porque assim Ele está bem mais velho Então ele não vai ser filho do Kenshin Né? Tem que ver como é que vai estar a lore Todo high-techzão Ó, bem 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 trabalhado na No pé de galinha Mas os combos string dele Estão fenomenais Como tinha que ser, né? Esse boneco não é o último A toa Tá? É um dos mais queridos É o único que deu certo ali, né? Dos A nova geração ali Do Chase É Tem uma gameplay bem diferenciada Por causa desses Chicotes dele, né? Essa parte foi boa Muito bom Aí, ó Teleportezão e tal Ainda está usando coisas do Shirai Ryu Né? Então ele vai ter Ainda vai estar envolvido com o Shirai Ryu Aí explodiu a granada Fez o combo Usando os Kiromiria Isso aí foi Olha, zoom a drop Que delícia Eu não posso ver Mas uma drop, cara Aí eu fico vendido Fico vendido Boneco Cara Aí vamos ver se Vamos ver se Ele vai vir junto com aquela Grande atualização do Mortal Kombat Me ajuda aí, chat Que o Mortal Kombat Vai ter um grande update aí Que vai tentar resgatar aí O interesse da galera casual No Modo invasão Que Né? Nem desse que começou Nunca foi unanimidade Né? Ficar entre nós Com todo o respeito Ao trabalho da UO Mas, cara Assim, a A monetização É cheia da Shuriken, mano A monetização está meio Meio assim Meio Sabe assim Das skins Vamos assistir o X-Ray Que eu acho que dá pra assistir o X-Ray, né? Olha lá Ninguém é desmembrado Eu coloco que tem violência ali no Na descrição do vídeo E o YouTube Ele permite Tem Mortal Kombat Tem Tekken Tem Tartaruga Tem Guilty Gear Na versão anime Tem Karate Kid Ok? E tem Double Dragon Jogo pra caraca, meu irmão Quanto binne-up Teve nisso aqui, não foi? Agora conta nos comentários O que que você achou Se tá bom a gente fazer Esses formatos assim Quando a gente perder muita coisa Qual jogo Que chamou mais atenção Quais jogos te chamaram Mais atenção Quais vocês vão jogar Quais não vão jogar Espero que Deus abençoe Todos vocês Espero que a gente se veja na próxima A propósito Confere aí Se você já é inscrito no canal Beleza? Se não for Se inscreve aí Já vai dessa moral Você tá sempre por aqui mesmo, mano Se inscreve aí Que a gente vai cobrir muita coisa junto E bacana Se você já foi inscrito Que dá uma moral melhor ainda pro canal Likezinho Sempre De lei Se torne membro A partir de dois reais Tanto no botão de membresia Como no QR Code Que tá aqui Que tava aqui Já já ele volta Ai, quanta coisa Né? Haja dinheiro Tomara que eu consiga a chave De um negócio desses aí Beleza? Então é isso Fiquem na paz A gente se vê na próxima E até lá E até lá A arte dos games Mutu nos oferece Mas no YouTube O algoritmo Mamba e você obedece Tchau Tchau